Olá pessoal, hoje eu estou fazendo um agitador magnético, bem simples, caseiro, é um cooler de fonte de computador, um imã de HD, o cooler eu tirei as pestanas dele, as hélices, colei com cola quente, está ali a silicone, esse suporte aqui, nada mais é porque como eu usei uma tampinha da Kibom, ela é flexível, quando você coloca o peso ele abaixa, se você usar um de vidro não precisaria, para dar altura eu fixei os parafusos, aí eu regulo a altura, é que é simples, vou colocar, posso ligar, ele vai estar girando normal, vou tentar colocar o imã mais no centro possível, eu coloco essa tampa só para questão de ajuste, o copo tem que ser servido, um pedacinho de prego só para teste, e aí ó, o cooler começa a girar, nota que ele está fazendo barulhinho e ainda está pegando um tiquinho, mas aqui ele já consegue girar em uma velocidade bem aceitável para fazer a mistura, se eu tirar ele para, colocou, já chega no ângulo e já começa a rodar, caseiro, simples, agora eu vou colar essa parte, né, provavelmente na hora que eu colar ele vai dar essa altura linha extra aqui, falta para ele poder parar de pegar, mas se não, se ficar pegando esse tantinho também, já já ele cola, ele vai comer, que é a parte da cola quente do imã lá que está subindo, é isso aí ó, um cooler de fonte que ia ser jogado fora, um imã de HD que estava queimado, simples, uma fonte de 12V, eu estou usando uma fonte de computador adaptado aqui, mas pode ser qualquer fonte, esses cooler não tem um consumo alto de energia não, ok, ainda vou colocar ainda, aqui nos fios aqui, um potenciômetro que é para me regular a velocidade, mas se for o caso, eu vou pegar até direto, porque essa rotação fica uma rotação boa, não tem muita diferença não, ok, para quem vai usar a GA3 vai precisar muito disso aqui, um agitador desse aqui está passando de 200 reais, então, um caseiro assim que é bom, galho bem, ok, muito obrigado, tchau, tchau